Acabei por ter uma história vulgar contigo, contigo E sequer saber, nem sequer mexeu comigo, comigo Nem mesmo quando me levavas a jantar Me olhavas de lado com aquele olhar Quem sabe uma noite vai acabar Nem mesmo quando me olhavas com aquele olhar E dizias-me eu te tiras-me o ar Fazes-me falta, meu amor O que é que eu faço a esta dor Que não cabe no peito, que não cabe no peito Volta para trás para me agarrar Pela cintura e me apertar Contra o peito Contra o peito Que era só meu Não te vou dizer Que foste uma grande história 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 Nem que te guardei Na minha melhor Memória Memória Nem mesmo quando dançávamos sem parar Outra coisa qualquer Só para te tocar E sabia onde a noite ia acabar Nem mesmo quando me olhavas com aquele olhar E dizias-me eu te tiras-me o ar Fazes-me falta, meu amor O que é que eu faço a esta dor Que não cabe no peito Não cabe no peito Volta para trás para me agarrar Volta para trás para me agarrar Pela cintura e me apertar Contra o peito Contra o peito Fazes-me falta, meu amor O que é que eu faço a esta dor Que não cabe no peito Não cabe no peito Volta para trás para me agarrar Pela cintura e me apertar Contra o peito Contra o peito Que era só meu E aí E aí E aí E aí Obrigado.